A próxima palestra é sobre qualidade de vida como fator de atratividade e engajamento. O objetivo é obter o comprometimento das pessoas com a organização a partir do desenvolvimento de programas que visem a manutenção de um ambiente seguro e agradável através do monitoramento físico, químico e biológico e servidores que contribuam para o bem-estar, satisfação e motivação. É esperado que a mesa subsidie os gestores de pessoas na formulação de propostas, desenvolvimento de políticas internas e ações que garantam um ambiente seguro e agradável. Para ser âncora, foi convidada a professora titular da USP, mestre em psicologia social pela PUC São Paulo, doutora em administração, recursos humanos pela FEA, criou e dirige o núcleo de estudos e pesquisas em gestão de qualidade de vida no trabalho, coordenadora da FIA, professora na pós-graduação do Instituto Politécnico e Universitário de Maputo, em Moçambique, de 2005 a 2008. Foi membro fundador da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Trabalhos publicados em livros, artigos, em fóruns nacionais e internacionais. É presidente nacional da Associação Brasileira de Medicina Psicosomática. Gostaria de convidar a professora Ana Cristina Limongi França. Pedagoga, especialista em recursos humanos pela FGV MBA em gestão de saúde e qualidade de vida nas organizações. Relevante experiência em RH na Telefônica Brasil, gestora do programa Bem-Estar Bem Perto, vencedor do Prêmio Global Health Awards and Summit em Xangai, na China. Diretora de Comunicação e Relacionamento da BQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Gostaria de convidar a pedagoga Irsi Aparecida Pascual. Médico com formação em geriatria e fisiologia do treinamento resistido pelo Hospital das Clínicas da USP São Paulo, especialista em gestão e saúde pela GV, coach de saúde e bem-estar pela Well Coaches nos Estados Unidos, gerente de qualidade de vida e saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, responsável pelas áreas de segurança e saúde corporativa e dos programas de promoção à saúde e qualidade de vida das organizações. Gostaria de convidar o senhor Rodrigo Bornhaus de Marque. Gostaríamos de fazer uma menção ao Renato Leal Paixão Razo, que faria parte desse debate, dessa mesa. Ele teve um problema de voo em Minas Gerais, houve um atraso e estamos no aguardo, não temos certeza se ele vai chegar a tempo. Gostaria agora de passar a palavra para a professora Ana Cristina. Bom pessoal, bom dia, quase a hora do almoço, não é isso? É uma alegria estar aqui novamente, falar desse assunto que é tão importante e tem crescido tanto na área de gestão de pessoas. Está ao lado de colegas, a gente vai ter uma discussão interdisciplinar, intradisciplinar, e a ideia é tornar isso mais conhecido, mais aplicável e provocar vocês para terem vontade de fazer ações, programas, compartilhar indicadores, que já são muitos. Eu preparei alguns, algumas grandes sinais para ajudar a gente a fazer essa associação nas questões de comprometimento, de engajamento, que é o grande desafio do servidor público, especialmente nos dias atuais, em que a gente tem tantas oportunidades de galgar posições no serviço público. Então, hoje já virou um objeto do desejo. E com isso, às vezes, esvazia o comprometimento. Então, alguns aspectos, vamos ver aqui. Treinamento, vamos ver, esse vai. Não, esse desligou. É o vermelhinho ou o verdinho? O verde, para frente é o verde. Bom, pessoal, desculpe esse delay, mas é falta de prática. Bem, a gente tem objetivos muito claros, e aí, de novo, eu queria cumprimentar a organização do evento. Cada ano eles se esmeram mais, e a ideia de que a gente pode melhorar e inovar sempre, eu acho que a gente tem uma referência ótima nesse evento, em cada detalhe que a gente está compartilhando. Então, aqui a gente já tem os objetivos que foram apresentados, os fundamentos, o que a gente espera trazer para vocês, o que foi pedido e o que a gente vai articular e moderar. As questões do conceito de qualidade de vida, já existem conceitos aplicáveis, compartilhados, e, a partir deles, cada órgão cria o seu conceito, porque aí vai definir missões, estratégias, metas, etc. As práticas, as questões do ambiente de trabalho e os indicadores. Então, esses são alguns fundamentos que norteiam essa nossa apresentação. Lembrar, falar de qualidade de vida, comprometimento, engajamento, é entender o mercado de trabalho antes de tudo. Então, o que a gente tem? A gente tem um servidor público, com múltiplas habilidades, ainda que a gente seja visto como elite em termos de mercado de trabalho, há especificidades e há distâncias imensas entre um e outro servidores públicos. Curiosamente, a gente é muito parecido em algumas coisas, pouco parecido em termos de posição hierárquica, experiência, contexto socioeconômico. Então, isso muda a forma de tratar, aplicar as demandas de qualidade de vida. Curiosamente, as questões do serviço público, hoje, elas são uma promessa de, eu vou procurar serviço público, ser servidor público, para ter qualidade de vida. O nosso desafio é que o serviço público em si seja o principal fator de qualidade de vida. Mas a gente tem um ambiente novo, a gente tem as manifestações nas ruas, quem aqui foi para a rua? Levanta a mão. Para qualquer tipo de manifestação, até como black blockers. quem não foi? Quem não foi? Quem gostaria de ir? Aí, então, tá. É um fato social que a gente está aprendendo a lidar, não é? Outra questão intergeracional. A gente tem hoje relações de pessoas com até três gerações de diferença. Isso é uma forma de aprender a conviver bem, de uma forma mais enriquecida. A gente teve, em 2012, o ano das questões da integração intergeracional na Europa. Quem sabe, em breve, a gente vai ter aqui no Brasil também. Outra questão, a realidade do mundo, do mercado virtual, do emprego virtual. E nesse contexto se colocam, nos colocamos nós, servidores públicos. Lembrar que falar de qualidade de vida é falar do desejo de ser e ter, no sentido mais amplo. Que sentido é esse? Da sobrevivência, do ambiente, das influências, dos sonhos e vontades. Então, mais do que atender uma necessidade, a gente tem que ouvir os nossos desejos, se conhecer e, a partir disso, compor as nossas experiências do trabalho no serviço público. A ideia hoje é trabalhar com uma atividade sustentável, que envolve um ciclo bastante interessante de questões comportamentais, socioeconômicas e de parcerias. E a ideia central é o contrato psicológico de trabalho, em que a gente sabe o que quer daquele órgão e sabe o que aquele órgão quer da gente, ou deveria saber. Lembrar que, na prática, a gente tem coisas muito concretas, terceirização, treinamento, uso de equipamentos de proteção e coisas, às vezes, simples, prazos, material, família, condição de vida. Esses são elementos que compõem o cenário de direção de qualidade de vida. A gente trouxe uma definição baseada no modelo biopsicossocial e a ideia é tratar com questões de hábitos saudáveis, a gente está fazendo ênfase em saúde e condições de vida no trabalho, pois a gente vai poder retomar sobre isso. Por que falar dessas coisas? Aqui é um clássico, que eu tenho usado bastante. Sem trabalho toda a vida apodrece, mas, sob um trabalho sem alma, a vida sufoca e morre. Curiosamente, o nível de insatisfação, de desmotivação, vamos dizer, de relações tóxicas no ambiente de trabalho, ela tem crescido. Apesar da autonomia, da necessidade de melhorar o clima. Então, alguma coisa a gente está errando. E nós, gestores, devemos dar mais atenção para isso. O que a gente tem buscado é fortalecer o conceito de produtividade saudável. Vamos ver se agora eu vou saber voltar. Está acabando, viu, gente? De produtividade saudável e retenção de talentos. Parece que produtividade sempre brigou com qualidade de vida. A ideia não. A ideia que eu tenho batalhado é a seguinte, que a gente vai poder compartilhar com a Erci e com o Rodrigo, que é o trabalho em si te dá prazer. O significado do trabalho, a vocação, o reconhecimento de quando isso é possível, como que a gente vai compor. E o estado da arte seria a gestão do bem, a autogestão do bem-estar. A gente tem proposto uma agenda, uma ferramenta concreta, e a partir disso define indicadores pessoais e organizacionais dentro da ideia do biopsicossocial. A inspiração é o conceito de saúde da OMS. Lembrar que ao lado desse conceito de saúde, a gente tem um contexto geopolítico importantíssimo, que é a questão da desigualdade econômica, as metas do milênio, entre elas o combate à corrupção, a questão do FIB, da felicidade interna bruta junto com o BIB, e a sustentabilidade, capacidade de reproduzir infinitamente aquilo que a gente faz. Então pensem amanhã, quando vocês chegarem no trabalho. A primeira ação que vocês fizerem, amanhã é feriado, muito bem, isso. Depois de amanhã vai ser emenda, então na segunda-feira. Primeira ação, vocês vão, lição para pensar, será que isso que eu estou fazendo, eu posso reproduzir quantas vezes? Então a sustentabilidade está ligada a essa reprodutibilidade. Quantas vezes aquilo pode ser reproduzido de modo a não causar danos à vida e ao meio ambiente? Então falar de qualidade de vida nesse contexto e buscar o comprometimento, o engajamento, no sentido do fundamento do bem-estar é reconhecer o mal-estar, reduzir o mal-estar e ampliar o bem-estar. A ideia é gestão pública, saudável, é cidadania. Então ter o serviço público e a nossa atuação como algo saudável. Então ele vai compor o conceito de cidadania. E agora a gente vai ouvir os nossos colegas. E na sequência a gente vai ouvir a Erci, e na sequência, e depois o Rodrigo, a gente vai abrir para debates. A gente está com uns minutinhos a mais, embora a gente tenha começado um pouquinho depois. E peço para vocês já irem anotando as indagações para a gente poder compartilhar. Porque, em geral, as perguntas que vocês trazem sempre ampliam barreiras. Ele chegou! Que bom! Bem-vindo! Bem-vindo! Olha, gente, o excesso de minutos que a gente tinha acaba de ser realinhado. Vocês já viram isso, com tensões de tempo. Então eu peço para a Erci vir fazer a apresentação. Agradeço a atenção de vocês. Bom, boa tarde. Bom dia ainda, né, que nós almoçamos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês a nossa experiência da Telefônica Vivo. Amanhã eu estou completando 29 anos de carreira, começando na Telesp, que era uma empresa que não era privatizada. Privatização com a Telefônica e agora com a fusão da Telefônica Vivo. Então acho que o meu maior exemplo aqui para vocês, eu digo que é ter resiliência na veia. porque passar por tudo isso em uma empresa de gestão totalmente diferente de culturas, tentar implantar um programa que aí não... Eu preciso falar isso. Ela falou que não precisa falar, mas eu vou falar. A professora Ana Criciíla Limongi, ela era... Para mim, quando me deram esse desafio de implantar um programa, na época que a Telefônica não podia sair nem de crachá na rua, porque a gente era abordado. A imagem nossa era péssima, o engajamento, a autoestima do nosso colaborador era péssima. Então, assim, como transformar isso em melhoria de clima? E a gente tinha várias ações pulverizadas, cada um fazia a sua, Endomarket fazia uma, RH fazia outra, e assim, tudo solto. E aí, Erci, você que é uma colaboradora que tem garra e aceita desafios, coloca um programa de vida no ar? Eu falei, mas eu não sei nada, eu não sei, eu sou generalista em RH, nunca estudei qualidade de vida. E aí, a inspiração foi devorar um livro da professora, num final de semana, e foi desesperador, porque eu não sabia nada do assunto. Tinha um projeto meio engavetado, de uma equipe multidisciplinar, mas que não estava no ar. E eu tinha 15 dias para implantar esse programa, sem saber nada de qualidade de vida. Então, foi um autodesenvolvimento e uma superação. Isso foi em 2006. Conseguimos implantar, eu falo que a gente tem uma intuição forte e ajuda, né? E na segunda-feira eu cheguei e coloquei no Google qualidade de vida. Aí veio a ABQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E aí eu liguei, eu fui super humilde, uso muito isso no meu dia a dia, e falei, eu preciso de ajuda, porque eu preciso implantar um programa em 15 dias, e eu não sei nada. Eu só sei o que eu aprendi no livro da professora. Aí ela falou, por acaso, tem um curso, quarta-feira, de como implantar um programa de qualidade de vida. Eu falei, eu vou. Ela falou, não, mas você não é associada? Eu falei, mas eu me associo. Aí aquela coisa. E assim, as portas se abriram, eu consegui implantar esse programa que estava engavetado com falta de estratégia, porque precisava só colocar a estratégia da empresa. Qual era a estratégia da telefônica? Qual era a missão da empresa? Alinhado com o programa de qualidade de vida. E a gente conseguiu criar um grande guarda-chuva, alinhando tudo, e como eu tenho relacionamento com esse todo mundo, juntei várias ações, e esses pilares é o que a gente consegue manter até hoje, com essa resiliência na veia, porque não é fácil. Já mudou vários gestores. E assim, a gente tem que ter um pouco de saber onde frear, e para a gente conseguir manter um programa que já foi premiado pela BQV, como melhor gestão, e agora a gente ganhou nesse ano um prêmio internacional. Então, eu vou mostrar para vocês um modelo que a gente conseguiu manter da telefônica, e pegar as melhores práticas da Vivo, que tinha um modelo excepcional da parte de ambulatórios e assistencial. Então, a gente conseguiu juntar as melhores práticas das duas empresas nessa fusão, que foi, para mim, a mudança maior de cultura que eu já vivi. E a gente conseguiu ter esse programa aqui, que eu vou apresentar rapidamente para vocês. Hoje, quem é o nosso gestor é o doutor Luiz Pilan, que já fez parte dessa plateia aqui pelos últimos dois anos. É uma divisão que tem a área de saúde e segurança do trabalho. Nós temos 15 ambulatórios espalhados pelo Brasil, 20 mil colaboradores, 40 mil vidas que a gente administra, contando com dependentes, e 100 mil terceiros. O nosso ambulatório é aberto também para os terceiros. A gente entende que o terceiro que dirige até a van, para levar a gente de um prédio para o outro, ali da Berrine, precisa ser bem atendido. E eu acho que o grande ganho que a gente teve, desde o início, foi uma equipe multidisciplinar. Nós temos, eu sou de RHA, mas assim, técnico de segurança, engenheiro, médico, enfermeiros, e assim, a gente discute muito, e sempre sai um produto mais produtivo. Esse programa é o desenho que é alinhado à Organização Mundial da Saúde. Sempre a base do programa, para quem tem interesse em implantar no programa de qualidade de vida, toma como base esse desenho, que é a OMS. Então, ele é distribuído em quatro pilares, que é o cuidar, que é a parte mais de saúde, proteger, que é a segurança do trabalho, acolher, que é uma ação mais social e de parceiros, e o nosso clube, que é esporte, cultura e lazer. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o cuidar. O cuidar são ações de saúde e prevenção, que a gente faz voltado para a área médica, nós temos programas de gestante, de nutrição, a gente acompanha todas as internações, o nosso plano de saúde e autogestão, então a gente consegue controlar também, muito bem isso. Nós temos o IAP, que é aquele programa de 0,824 horas, que a gente consegue um apoio jurídico, social, psicológico e financeiro. Nós temos os ambulatórios abertos, é ali que a gente sabe o que está acontecendo. Se a gente está com problema de estresse, a gente fez uma pesquisa no mês passado, a maior índice de uso do ambulatório, o pessoal de TI. Então a gente sabe o que pode fazer para atacar essa população. Monitoramento de doenças crônicas e avaliação de atividades físicas, as campanhas preventivas, que a gente faz isso constantemente, campanha de gripe, hepatite, a gente controla também o absenteísmo, as faltas, os afastamentos, quem vai se aposentar, a gente faz toda a documentação para essa pessoa, encaminha, temos sala de amamentação e um laboratório dentro do nosso prédio, do Eco Berrine, que é o maior público aqui em São Paulo, a gente tem 5.500 pessoas em um único prédio. e a gente tem alguns especialistas que atendem também lá, endocrinologista, cardiologista, ortopedista e fisioterapia. Aqui é o nosso ambulatório do Eco Berrine quando foi inaugurado. Tem bexiga porque balão, para quem é do Rio. Aqui é um equipamento de nutrição e cardiologia. No pilar que é o proteger, onde fica o técnico de seguranças e engenheiros, a gente tem uma CIPA muito atuante em Brasil todo. Também é nas suas portas. Quando preciso fazer alguma ação, na semana passada teve o Novembro Azul, eu preciso de ajuda para distribuir os lacinhos. Além dos nossos enfermeiros, quem pode ajudar? Os cipeiros. Porque a gente conseguiu mudar a cultura do cipeiro. Quem é da CIPA precisa ter um perfil motivador, aquele que arregaça a manga e trabalha. Conseguimos tirar aquele olhar de estabilidade. Então, tem toda a parte de CIPA, CIPAT e o ambiente seguro. O nosso clube, que é um clube virtual, mas que atende todo o Brasil com parcerias de academia, tem um alto índice de satisfação. Ele foca esporte, cultura e lazer. E agora, esse aqui é um dos meus filhos, além do... Isso aqui eu faço a gestão praticamente inteira. O acolher, que é... Nós usamos a ferramenta que nós temos de SMS, da Viu, para fazer parcerias com as principais instituições governamentais. Ministério da Saúde, secretarias. Podem pegar meu contato, que a gente tem as portas abertas. É o institucional da nossa área e da nossa empresa. Eu entendo e nós entendemos que fazer o bem faz bem para a alma. Então, a gente faz o bem, é uma ação voluntária. A gente segue o calendário do Ministério da Saúde. Tem algumas ações aí que eu vou mostrar para vocês. A gente disponibiliza para alguns parceiros a ferramenta do SMS. A Fundação ProSang é um exemplo desse exemplo que a gente disponibiliza. Conforme ela manda um torpedo para quem já doou sangue há três meses, ela tem um índice mais ou menos de 50% de adesão de volta desse doador. E aí, as últimas campanhas que a gente fez agora, e eu falo com muita alegria, porque essas ações eram tão pequenininhas, uma ação pequenininha que eu fiz na Intranet, que acabou virando iluminação do prédio. Hoje ou amanhã vai estar sendo tirada a foto do novembro azul. Aí é o Eco Berrine e a Torre do Teatro Vivo, lá na Chucre Zaidan. Aí é uma ação que a gente fez esse ano, que também foi super bacana, de inovar, sem um tostão, gente. O que eu acho que é bacana falar, eu não tinha um orçamento. A gente comprou a GVT esse ano, não tem orçamento. E o que eu posso inovar? Então, é aquela coisa de dormir, fazer uma oração e pedir para o dia seguinte você ter uma inspiração. E aí, por acaso, no Facebook, a gente tem acesso à rede social aberta lá também, porque é uma empresa de telecom. Eu vi, Fundação Laço Rosa, a gente conseguiu fazer uma ação de captação de cabelo para mulheres com química e terapia. A ação é nacional, a gente conseguiu um espaço lá no Rio e foi um sucesso. Também consegui esse ano uma parceria com o e-health da Telefônica Digital, também que eles caminhavam muito sozinhos, sabe? A empresa muito grande é assim, um caminha num canto, outro caminha no outro, e quando você vai ver, os dois têm o mesmo objetivo. E a gente conseguiu fazer uma parceria, eles fizeram a campanha para Outubro Rosa e agora a saúde do homem. Esse site é aberto para qualquer colaborador e para o público externo. É um site muito rico, tem vários profissionais que a gente tem parceria, Dr. Drosio Varela, alguns profissionais assim, que vocês podem entrar e navegar. Chama Vivo Mais Saudável. Essas parcerias com os hemocentros, a gente do Anos do Sangue, eu, Dr. Luiz Pilã, um técnico de segurança, a gente monta lá a coleta externa da Fundação Pró-Sangue. Aí uma exposição também que a gente fez no Teatro Vivo da Fundação Pró-Sangue. E o que a gente já colheu, com todo esse histórico? As duas últimas premiações, em 2010 a gente ganhou o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, que foi a nossa base, desse grande guarda-chuva. O ano passado, a gente entrou em destaque em saúde, nas melhores empresas para se trabalhar, foi o maior índice da revista, 94,4%. E esse ano, o ano passado também eu fui para Londres, a gente tem que aproveitar as oportunidades que tem, porque sem querer você também é empurrada para outras ações que você nem entende para o que você está indo. Por que eu comecei? Por que eu estou indo para Londres? Porque eu comecei lá atrás. E a gente tem que agradecer, ser muito grato às oportunidades que a gente tem. E esse ano a gente conseguiu, nós ficamos entre os finalistas do ano passado, a gente trouxe uma lição de casa, por que nós não ganhamos? E era justamente a sustentabilidade do programa. Então, como a gente sustenta um programa nesse porte, e era isso que faltou na descrição, na tradução do inglês, e a gente conseguiu ganhar em primeiro lugar esse ano. E para quem tem um programa de qualidade de vida, o ano que vem vai ser no Brasil, provavelmente agora, até o final do ano, a gente vai estar comunicando na BQV, no site da BQV, é legal vocês terem acesso no site, porque todas as ações de qualidade de vida a gente publica lá. Mas assim, o desafio continua, nunca para, porque é uma empresa extremamente dinâmica, mudança de gestão a toda hora. E a gente tem que olhar que a atenção à saúde, os programas de bem-estar, eles são alto índice de satisfação. Então, assim, a gente não pode deixar de lado eles. E a gente é muito bem visto, as pessoas que dão depoimento do que as ações que a gente faz, assim, tão pequenas, mas assim, de alguém que está internado e recebe a ligação do nosso médico. Pequena, mas que resulta em resultado. Desculpem, resulta em um resultado positivo. E a gente tem um aprimoramento, o desafio de estar sempre, sempre tendo oportunidade, de ter indicadores, porque o grande desafio é uma empresa que tem vários sistemas e não consegue se conversar. Então, a gente está no E-Social tentando ver se a gente consegue colocar tudo isso em SAP, num sistema SAP, é difícil. E aprimorar sempre a visão sistêmica, aquela coisa, o que eu posso fazer para olhar o todo e trazer um bom resultado. E trazer isso para um resultado financeiro também para a empresa. A empresa também quer isso, não é só o bem-estar, ela precisa de lucro para poder comprar outras operadoras, quem sabe a Tinha, a próxima. E a gente entende que a gente está no caminho certo, porque tivemos já essas certificações, esses apoios que a gente tem, e o convite só de estar aqui é porque a gente está entendendo e que está no caminho certo. Deixo aqui o meu contato, fiquem à vontade, podem me passar e-mail, se tiverem alguma ações nessas sociais, a gente está fazendo campanha agora para a SUSEM, da Dengue. Então, assim, sou eu mesmo que administro essa ferramenta de torpedos, e a gente fica aqui para qualquer dúvida responder. Muito obrigada. Bem, obrigado, Erci. Um caso concreto, que é um processo integrado às campanhas internacionais, que estão do outubro rosa e novembro azul, e o talento participando nessa composição de resultados. Uma cultura conservadora, eu acho que a gente vai poder voltar a falar disso, e principalmente a questão da parceria público-privado. Na verdade, é parceria público-privado e ONGs. Então, a gente tem um novo universo de unidade organizacional que faz esse equilíbrio da gestão do bem-estar, que não é uma coisa assim tão simples. Não são fornecedores, mas a gente depende deles. Então, agora, a gente vai assistir à próxima apresentação. Na sequência prevista, seria o Leonardo. Você já chegou? Ah, a sequência prevista foi revista, e então, agora, o Rodrigo, o doutor Rodrigo, médico-geriatra, que já é um ótimo sinal, falando em questões intergeracionais, e a gente vai ouvir, então, a apresentação, e na sequência a gente vai ouvir, então, o Leonardo. Renato, está bem. Obrigado, Cris. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando essa mesa aqui com vocês hoje. É um prazer muito grande. E eu vou apresentar para vocês o programa Bem-Estar. O programa Bem-Estar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma iniciativa que tem aproximadamente cinco anos. Uma iniciativa de sucesso também, e, de certa forma, ele contribui significativamente para a mudança da cultura da organização, uma cultura mais voltada à qualidade de vida, à promoção da saúde, ao autocuidado, que é fundamental para o profissional da saúde. Especialmente se formos pensar que o profissional da saúde, quem trabalha no hospital, enfim, cuida de outras pessoas. Então, é algo relevante nesse sentido, saber cuidar de si mesmo. Eu vou ser breve. Aqui eu gostaria apenas de fazer uma apresentação a respeito do hospital. É um hospital que existe há 117 anos. E lá nos seus valores existe uma coisa muito importante que certamente é o que fundamenta a existência do programa Bem-Estar, que é a valorização do colaborador. Então, esse é um ponto fundamental para que programas dessa natureza realmente tenham longevidade. Ou seja, como a empresa enxerga as pessoas que nela trabalham. A valorização do colaborador é uma coisa essencial para a gente. Essa é uma foto do hospital. Esse prédio é um prédio tombado já. Existe aproximadamente 80 anos. E aquele ali atrás é onde fica o casque. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Aqui é onde fica o casque, no terceiro andar. É uma área grande, dedicada exclusivamente aos colaboradores. É onde está o casque. O centro de atenção à saúde do colaborador. É onde fica também a segurança do trabalho. E aqui em cima é a área de lazer. É uma área dedicada aos colaboradores, com academia, salão de beleza, enfim, outras. Essa aqui é uma visão do hospital. Fica no final da Paulista. Para quem não sabe, do lado do shopping Paulista. O shopping Paulista é mais ou menos aqui assim. E esse aqui é o nosso complexo hospitalar. Então, o hospital tem aproximadamente 100 mil metros de área construída. São mais de 3.500 médicos credenciados. Mais de 300 leitos. E aproximadamente 2.300 colaboradores. E é para eles, para as suas famílias e para os terceiros que lá estão, que o programa existe. Por que criar um programa nessa natureza? Então, por algumas razões. Mas essas são as principais. Primeiro, por uma questão de filosofia organizacional. Aquilo que eu falei no começo para vocês. A valorização do colaborador é uma coisa muito importante. A gente usa o mote de cuidar de quem cuida. Ou seja, isso é fundamental. Por uma questão de demanda interna. À medida que o CASC existe desde 2007 e à medida que o seu trabalho foi se desenvolvendo, a gente foi percebendo que era necessário que as ações que já existiam relacionadas à segurança do trabalho, à saúde ocupacional e algumas pontuais em relação à qualidade de vida fossem integradas. Que essa gestão fosse integrada. Então, essa demanda interna foi aparecendo. Por uma questão de sustentabilidade do negócio, é fundamental a gente entender isso também. Programas dessa natureza, eles existem para que as pessoas gostem de trabalhar nas empresas em que elas estão e principalmente também porque pessoas que estão felizes trabalhando produzem mais. Isso é fundamental. Então, por uma questão de sustentabilidade do negócio. Por questões regulatórias, a área de segurança do trabalho e saúde ocupacional está ali e por uma oportunidade de negócio. Já que somos um hospital, enfim. Esse aqui é o nosso mapa estratégico. E dentro do nosso mapa estratégico, existe um quadrinho que é esse, que é fundamental e que é ele que sustenta essas iniciativas. Que é o de criar condições de trabalho e promover a saúde do colaborador, caracterizando o hospital como a melhor instituição de saúde para se trabalhar. Ou seja, esse é o nosso grande objetivo enquanto área relacionada à saúde ocupacional, à qualidade de vida dentro do hospital. Aqui a forma como a nossa área está estruturada. Então, nós estamos dentro da superintendência de desenvolvimento humano e institucional. Essa superintendência tem uma gerência de qualidade de vida e saúde e que é responsável por três grandes áreas. Então, segurança do trabalho, medicina do trabalho e qualidade de vida e saúde. São aproximadamente 40 profissionais dedicados exclusivamente a essas atividades. Então, a gestão de segurança, saúde e qualidade de vida do hospital, ela é desempenhada pelo CASC por meio dessas quatro grandes áreas que estão aí. Promoção à saúde, saúde ocupacional, segurança do trabalho e ambulatório assistencial para gerenciamento de doenças, prevenção e tudo mais. O nosso programa, ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Stanford. A gente escolheu Stanford, na verdade, porque eles têm uma iniciativa lá com mais de 30 anos de experiência focada na promoção da saúde no ambiente de trabalho, um grande centro de pesquisa e era atrás disso que nós estávamos quando nós resolvemos estabelecer ou ter um parceiro para que nos ajudasse a desenvolver o nosso programa. E essa parceria se deu através do Health Improvement Program. Caso tenham interesse, depois a gente pode trocar alguns e-mails, eu posso explicar melhor sobre isso, mas vale a pena aprender porque o trabalho deles é belíssimo. E, assim, se tem um slide que eu julgo o mais importante hoje, ou dois, esse seria o primeiro, que são os pilares essenciais para a criação de um programa dessa natureza dentro de qualquer empresa. São eles, o engajamento da liderança em múltiplos níveis, ou seja, não adianta o presidente da empresa, o diretor da empresa querer que isso aconteça. Se as lideranças não estiverem engajadas, um programa dessa natureza não vai para frente. Então, essa mensagem é fundamental. É necessário que haja um alinhamento estratégico com a identidade e aspirações organizacionais. Aquilo que eu falei para vocês há pouco tempo a respeito da valorização do colaborador, da inserção desse objetivo no mapa estratégico. O desenho do programa que seja amplo em escopo, com alta relevância, que tenha qualidade e que tenha consistência na coleta de dados. Importante também frisar isso, porque esse tipo de programa se perpetua se você captar dados de forma consistente, dados estes que serão transformados em indicadores e que nortearão a tomada de decisão estratégica de onde você vai alocar os seus recursos e tudo mais. Então, captar dados de forma consistente é fundamental. que tenha um fácil acesso é importante que as pessoas consigam acessar as atividades do programa e muitas vezes isso se dá por meio do gestor, um gestor engajado que acredita, que vê valor nisso, facilita a participação das pessoas. Por exemplo, numa atividade de sinésio-terapia laboral ou numa atividade de vacinação ou até mesmo no comparecimento no exame periódico. Parceiros internos e externos, é difícil você fazer um programa dessa natureza e aqui a gente já viu alguns exemplos disso, sozinhos, é impossível na verdade. Então, é preciso que você tenha parceiros, sejam eles internos, sejam eles externos. E comunicação efetiva, esse também é um dado importante. O programa, para que ele tenha capilaridade necessária, ele precisa ser, ou seja, para que ele atinja o maior número de pessoas dentro da organização, ele precisa ser bem comunicado. É importante que você pense nisso sempre, como fazer com que a informação do que nós estamos oferecendo aqui chegue ao maior número de pessoas possível. Como participar, são essencialmente três passos, a gente tenta manter as coisas mais simples possível, para que todos realmente possam entender e ter acesso. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido. A gente criou um passaporte da saúde no programa, depois que a pessoa preenche um questionário online que a gente tem e chama de SABES, que é o Sistema de Avaliação do Bem-Estar e Saúde, e que após o término do preenchimento desse questionário, gera um relatório mostrando como o seu estilo de vida impacta positiva ou negativamente na sua saúde. A ideia é que o indivíduo possa, a partir dali, traçar um plano de metas para mudança de comportamento, para que tenha uma vida mais saudável, para ser mais ativo fisicamente, para ter uma alimentação mais saudável, enfim. E ele recebe, então, esse passaporte da saúde da mão do médico que discute o relatório com ele. Então, é como se fossem as boas-vindas, seja bem-vindo ao programa, aproveite ao máximo, estamos aqui para te dar o suporte necessário. O programa também está diretamente relacionado ao nosso programa de remuneração variável, ou seja, o programa de remuneração variável é um exemplo de maneira de você incentivar o engajamento, a participação no programa. Na verdade, é um incentivo financeiro para quem participa. No começo, quando o programa foi criado, o hospital oferece um bônus, o 14º salário seria, 50% desse bônus é proveniente do resultado operacional da organização. E os outros 50%, no primeiro ano, estavam relacionados à participação no programa bem-estar. Isso depois foi gradativamente perdendo força, que era o que nós queríamos. Hoje, o programa de remuneração variável, o programa bem-estar corresponde a 10% apenas do programa de remuneração variável e, mesmo assim, o nosso nível de engajamento continua altíssimo. Isso é o mais importante. E, para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos de indicadores, que é por onde a gente norteia as nossas ações, enfim, onde a gente norteia as tomadas de decisões. Então, indicadores de desenvolvimento humano, de saúde ocupacional, de participação no programa, indicadores de saúde populacional e indicadores de contas médicas. Esse aqui é o percentual de exames periódicos realizados. Antes do programa, como vocês podem ver, a gente tinha uma dificuldade enorme para fazer com que as pessoas sequer participassem do programa dos exames periódicos. As pessoas simplesmente não iam. Depois de uma série de todas essas ações, o nosso nível de engajamento nos periódicos aumentou consistentemente. Então, de 92% para 99% para 99%, o ano passado 95%. Esse ano a gente deve chegar, deve fechar entre 97% e 98%. Frequentadores da academia da área de lazer. Aquela área de lazer que eu mostrei para vocês, ela já existia antes. Entretanto, o número de participantes era extremamente pequeno. Era de mais de 1.800 colaboradores, 100, 120 participavam. Hoje são mais de 700. Esse gráfico aqui é um gráfico de fevereiro, março. Hoje são mais de 700 pessoas fazendo exercício físico regularmente dentro da instituição. A participação no programa é considerada bastante alta. Então, 75% das pessoas têm o que a gente considera de nível de engajamento elevado. Ou seja, elas preenchem lá o SABs todos os anos, elas fazem o seu exame periódico, elas fazem pelo menos uma vez por ano o que a gente chama de consulta bem-estar. Elas fazem ou exercício físico ou participam de pelo menos quatro palestras ao longo dos anos. ou fazem coaching de saúde. As variáveis são várias. Mas 75% está extremamente engajada no programa. Eu vou passar esse aqui. Esse último slide de indicadores mostra como isso também impacta na questão da gestão da saúde. Depois que essas medidas foram tomadas, o que se gasta com saúde no nosso plano de saúde foi caindo gradativamente ao longo do tempo. ou seja, investir em promoção da saúde, investir em prevenção, faz todo o sentido no mundo e isso também se reflete no que a gente chama de indicadores de contas médicas. Hoje, o nosso indicador de contas médicas é um indicador em equilíbrio, que é extremamente importante para a sustentabilidade do próprio programa. Algumas formas que a gente usa para divulgar o programa, enfim, são atividades das mais variadas, desde aula de karatê até aula de gafieira, zumba, dança do ventre, enfim, tem de tudo. E esse aqui para finalizar. Então, algumas mensagens para serem levadas para casa, eu acho que isso é importante. Resume bem. Então, primeiro, criar uma cultura de saúde e qualidade de vida dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas, é algo possível, se houver estratégia adequada para a implantação dos programas. Deve-se buscar o empoderamento dos indivíduos para que eles cuidem melhor de si mesmos. Esse é um fator importante, a gente gosta de enfatizar muito isso. O principal responsável pela sua saúde é você mesmo, e não o seu médico ou o seu nutricionista, quem quer que seja. Então, empoderar o indivíduo para o autocuidado é um pilar fundamental. Ter uma equipe engajada no desenvolvimento e na gestão do programa também é importante. E para que tais programas sejam sustentáveis e duradouros, é fundamental que os processos e os indicadores também sejam bem definidos e inconsistentes, porque é através dele que você vai tomar as decisões. E, por fim, tenham bons parceiros, sejam internos, sejam externos, e conheçam bem a população com quem vocês vão trabalhar. Isso é fundamental para que o programa perdure. E é isso. se tiverem interesse em conhecer um pouco mais, o hospital está à disposição, está aberto a vocês. Enfim, esse é o meu e-mail de contato. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. E agora sim, o nosso servidor público de Minas Gerais, Renato Leal Paixão Razo. Desculpa ter errado o seu nome, viu, Renato? O que é isso? Mas deve ser alguma outra... Foi castigo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Seja bem-vindo. Você vai ter em torno de 10 minutos. O nosso tempo está um pouquinho comprimido, mas espero que tenha tempo para a gente fazer pelo menos um pequeno debate com vocês todos que estão participando. Obrigada, Rodrigo. E agora, Renato, por favor. Gente, obrigado. Gente, boa tarde. Boa tarde mais forte, né? Na hora do almoço, não vai ser um boa tarde, né? Obrigado. Meu nome é Renato, atualmente sou superintendente de gestão de pessoas da Secretaria de Estado de Saúde e tenho 28 anos no serviço público. Quando nos foi feito o convite de falar de gestão da qualidade de vida no trabalho no serviço público, a gente toma um susto, né? Se aqui somos a maioria de servidores públicos, vocês me entenderam exatamente o que eu estou dizendo. é difícil, né, gente? A gente só pensa em quê? Em aumento de salário, ir para casa, voltar no dia seguinte, atender o chefe, entregar o trabalho no tempo, voltar para casa de novo e acaba, né? E falar de programa de qualidade de vida, gente, nós estamos falando de relações humanas, nós estamos falando da gente mesmo. Reparem para vocês que em tudo que foi falado aqui, se vocês começarem a tecer e tentar encontrar na vida de vocês exemplos, a gente consegue encaixar. Quando nos foi feito o convite, eu fiquei pensando assim, nossa, vou apresentar lá no meio das feras, né? Deve ser para balizar, né, mais ou menos, assim, ó, tem um mineirinho aqui e o restante lá em cima, né? E eu acho que eu comprovei com a apresentação do que foi feito aqui, não? São coisas maravilhosas. Então, eu fiquei pensando quando a gente estava, o que eu vou falar lá para vocês? Bom, e aí vocês vão fazer como é que eu sou, né? Primeiro, agradecer a paciência de todo mundo comigo aqui, atrasei um pouquinho, né? Vocês sabem que o mineiro não perde trem, mas às vezes confunde a estação, né? E eu confundi o aeroporto. É como se eu fosse para Guarulhos quando eu deveria estar em Congonhas, né? Então, aí foi confusão, mas deu tudo certo, estamos aqui para a minha maior alegria, né? Bom, então, o que eu falei que eu pensei em trazer para vocês aqui? O mineiro gosta de pão de queijo. Então, eu vou falar assim, eu vou levar uma receita de pão de queijo, eu vou levar mais ou menos como é que a gente implementa um programa de qualidade de vida do trabalho. Como é que isso nasceu na Secretaria de Saúde, Estado de Saúde de Minas Gerais, onde os recursos são parcos, são poucos, né? E onde tem uma cultura que investir no servidor público é quase pecado. Na hora que fala que vai fazer alguma festa para o servidor público, o jornal já cai de pau, o sindicato já fala que está faltando dinheiro para não sei o quê, que tinha que estar gastando dinheiro com outras coisas, e a gente fica nessa pressão total, né? E, de repente, a gente passa a maior parte da vida da gente lá, né? Puxa vida. Ou pelo menos 30, ou às vezes, alguns casos, uns doidos, 35, 40 anos. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre qual que é o programa de qualidade de vida do trabalho da SESMG. A primeira coisa que a gente tem que pensar antes de qualquer coisa, desculpe, eu dividi minha apresentação em quatro partes, né? Já passei a apresentação, vou passar do conceito às etapas e alguns exemplos dos nossos eventos. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar antes de qualquer coisa, quando vocês forem levar essa ideia para casa ou para o seu trabalho, é definir o que vocês entendem como qualidade de vida no trabalho. O conceito é fundamental. Ele que define o que vocês vão fazer. É um cotô para onde eu vou. Onde eu estou ou para onde eu quero ir. Mineiro, eu gosto dessa palavra, um cotô ou um covô. É isso mesmo. Na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o nosso conceito de qualidade de vida no trabalho é aquele. É uma misturança, a gente. A gente misturou um tantão de gente lá. É um estado de felicidade das pessoas no ambiente de trabalho em que o afeto é considerado. Considerado não significa ser valorizado. E as relações humanas baseadas nos seguintes valores. confiança, desapego, humanismo, liderança, lealdade, comprometimento, pertencimento e satisfação duradoura. Não vai dar tempo para eu discutir com vocês aqui agora, mas a gente fica aberto para conversar sobre eles. Então, vamos lá. Quais seriam as etapas de implementação? Primeira coisa, planejamento estratégico. Planejamento estratégico é fundamental para que vocês tenham um mapa para onde vocês vão naquele momento que a gente está perdido, não é que a gente está sem força, não é que a gente está com dúvida do que vai fazer. consulta o planejamento. Ele é fundamental. Então, essa é a primeira fase. A segunda é a montagem de equipe. A terceira, discussão das ideias. Depois, você implementa essas ideias e faz o monitoramento. Quem trabalha com gestão sabe o que é um PDCA. É mais ou menos isso aí. É um PDCA meio mineiro, meio tucano, vamos dizer assim. Vamos lá. Planejamento estratégico. Ali, em teoria, eu deveria apertar, pum, e apareceria o mapa estratégico da superintendência de gestão de pessoas. Mas aqui é uma tecnologia que eu não sei mexer ainda. Depois eu chego lá. Ah, abriu. É mágico. Obrigado. Onde que é a luz? É mágico, gente. Então, vamos lá. Isso aqui é baseado mais no BSC, no Balance Scorecard. Só que no modelozinho um pouquinho mais bonitinho, não é chapado. Ele é quase humano, redondo, com algumas coisas assim. Bom, aqui, se alguém conseguir ver, tiver um binóculo aí, vai estar escrito aqui sobre o nosso programa de qualidade de vida. Ele está no nosso planejamento estratégico. Por quê? Porque ele é reconhecido institucionalmente. Se o programa não é reconhecido institucionalmente, ele não vai dar certo. O máximo que vai acontecer é festinha de aniversário. Acabou. Esqueça o resto. Não vai. Quando a instituição reconhece e fala assim, não, isso tem que estar dentro do nosso planejamento, gente, o caminho já está aberto. Agora é percorrer. Um cavalo bom vai para casa mesmo quando o dono dele está meio desorientado. É isso aí. Ele está lá. É essa parte aqui. Bom, depois a gente conversa. Como é que eu volto para o slide? Mágica? O outro? O anterior. Isso. Bom, definido o planejamento estratégico que é aprovado pela grande gerência, pelo secretário ou prefeito ou, no nosso caso, até o governador, você começa a destrinchar. Qual é a definição da política e das diretrizes que esse programa de qualidade de vida vai ter? Para onde é que ele vai? De novo, um cotonco ou um covô? O projeto institucional, ele não pode ser de um grupo de pessoas ou de uma área, não. Ele perpassa. Ele é transversal. Entendeu? Ele é uma camisa que te veste. ele tem que ser o espírito. Ele não pode ser só o corpo. Gente, financiamento. Nossa, mexer com qualidade é caro. Vocês não imaginam tanto. Por que é caro? Porque não tem dinheiro. Então, qualquer coisa é cara. A gente vai fazer uma coisinha, ah, vai ficar em mil reais. Cadê o dinheiro? Aí, vale o financeiro. Não. Não tem, não. E quando tem, fala que a cota não está liberada nem o empenho feito. Imagina. Aí, o bicho pega mais ainda, né? Então, o financiamento é fundamental, mas aí tem que ter criatividade. Eu vou falar nos eventos lá como é que a gente está se virando. E o público-alvo? O que é o público-alvo? Vocês têm que ter em mente isso também. Para quem vocês vão fazer isso? É para um grupo de pessoas? É para um grupo da empresa? É para todo mundo da instituição? Vai abarcar também os familiares, os amigos? O que a gente pretende com esse programa de qualidade de vida? Como é que eu vou conseguir, voltando lá no conceito, nos valores definidos, que as pessoas se sintam comprometidas com o resultado, que é fundamental para um programa de qualidade de vida funcionar, e ao mesmo tempo pertencentes ao sistema no qual está inserido? Como é que a pessoa fica ali dentro se sentindo numa família? Os objetivos são diferentes. Mas se sentindo numa família com tudo de bom e ruim que uma família traz. Vamos lá para a próxima? A montagem da equipe, gente, vamos ir, vamos ir. Dá para chegar lá. Na montagem da equipe, é importante você saber o perfil dos colaboradores exatamente para você saber com quem você vai trabalhar. Então, não é aquela pessoa, por exemplo, que é aquele plasta que fica lá parado, nem aquele agitado que já pega a coisa e já quer sair fazendo. É uma equipe que trabalha. E, fundamental, uma equipe que sabe trabalhar com os outros. Porque não é, lembra que não é de um grupo só? Atualmente, hoje nós temos um coordenador, três psicólogos, um comunicador, um administrador e um auxiliar administrativo. Bom, discussão de ideias e planejamentos. A gente já tem duas coisas prontas quando vocês forem mexer com isso. São as datas, são as datas comemorativas e os eventos institucionais. Isso já está pronto para vocês. É só chegar e começar a perguntar e montar se já tem um cronograma de, vamos dizer assim, de eventos para fazer. Só que nem tudo é festa. É fundamental, falta, é fundamental, isso aqui, a participação de todos na criação das ideias. O que é isso? É como se você abrisse o seu coração e falasse assim, vem todo mundo para arpitar. o pessoal fala que é brainstorming, lá em Minas a gente chama Toró de parpite. E é palpite que não chega mais. É cada coisa fantástica que chega lá. E muitas são utilizáveis. É muito bom isso. A comunicação é um fator, é um pilar que já foi falado aqui e fundamental. Se ela não funciona, também não funciona o seu QVT. É como se você fizesse uma festa maravilhosa, fizesse um programa maravilhoso e não chamasse ninguém. Fica lá as moscas. Estabelecer indicadores. Nessa hora dos indicadores que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem que voltar lá para o conceito e para o nosso planejamento estratégico. Lá vai definir o que você quer alcançar. Porque os indicadores não podem ser só indicadores finalísticos, não. Tem que ser indicadores de processo também. Você tem que saber o que você está fazendo se você está indo no segundo caminho certo. E não adianta. Hoje a cultura por resultado, mesmo a nossa área que trabalha com políticas, trabalha com atendimento, ela está implementada. e ela está implementada e veio para ficar. Claro que a pessoa, o cidadão, é o mais importante. Mas se não mostrar resultado, gente, as coisas vão se fechando ou ficando mais difíceis. E, finalmente, implementar as ideias. É o quarto, o quinto, implementar e discutir o que foi feito. A busca de parceria, discussão em grupo e apresentação preliminar, elas quase se fundem. A apresentação preliminar é o seguinte, não façam as coisas sozinhos. Lembre que tem sempre alguém lá em cima que a hora que quiser te mata. A hora que quiser. Num dedinho ele fala assim, não quero. Aí você fica emburrado, vai para cá, mas não quero, como é que eu vou fazer? Então, é fundamental que nessa apresentação preliminar, o chefe maior esteja presente e entenda o que vocês estão querendo fazer. No monitoramento e avaliação, é verificar se o bolo que vocês fizeram está gostoso, se todos os ingredientes eram de primeira qualidade, se tudo funcionou corretamente. O mais interessante é que é nesta fase que nós estamos monitorando que aparecem ótimas ideias de aprimoramento ou até de uma coisa nova que ninguém tinha pensado. Porque, querendo ou não, a experiência nos faz ficar melhor. É só a gente lembrar da gente. A gente aprende a gaitinhar, depois aprende a andar, para depois aprender a correr. É a mesma coisa. Na medida que a gente vai praticando, a gente vai ficando mais familiarizado com os temas, com as pessoas e com o processo de trabalho que é feito. Então, a nossa receita de pão de queijo é mais ou menos essa aí. Aqui, opa, mágica de novo. Nós realizamos uma pesquisa na SESP para saber o que estava acontecendo. E nos chamou a atenção que o pessoal estava muito infeliz. Mas é lógico, gente. Vou só 30 segundos, viu, é rapidinho. É porque na cidade, lá em Minas Gerais, o Aécio Neves resolveu fazer a cidade administrativa. Ele pegou todas as secretarias, estavam espalhadas no centro da cidade, na Praça da Liberdade, não sei se alguém conhece que é um ambiente muito bonito, e levou lá para o lugar que era o hipódromo da cidade. Falei assim, ai, meu Deus do céu, vamos conviver agora com o cavalo? Não, ele construiu dois prédios, contratou o Niemeyer, fez um negócio, gente, fabuloso, é de tirar o chapéu. Nós nunca tivemos uma condição de trabalho tão boa, o problema é Ivi. Nossa senhora, meu Deus do céu. Chegar lá, você já está com vontade de voltar, porque é tão longe. Mas na hora que a gente está lá, é bom, a condição de trabalho é boa. Aí, a qualidade do trabalho começou a ser um tema importante. Então, o que o pessoal lá fez? Duas ações. A primeira, para todos os servidores que estão lá. Por exemplo, reduziu a jornada de trabalho. Hoje, quem trabalha no centro administrativo, na cidade administrativa, é oito horas corridas. Não são nove horas, quatro, uma hora de almoço, mais quatro. São oito horas corridas que faz. Hoje, lá, é oferecido dança, liangkung, coral, uma academia ao céu aberto, que é uma ideia... Bom, está lá, mas ninguém usa. Mas está lá. Está lá. O lugar está ficando bonito, não é? Mas olha lá para você ver. Motivos de... Ops. Motivo de insatisfação. Olha lá, olha para você ver. A carreira, ruídos, e o que a gente ficou assim, muito, muito triste, que foi o seguinte, tempo a lazer, que acabou, e imagem da CESA na sociedade. Falei assim, epa, então temos que cuidar de alguma coisa. Aí começamos então a pensar, a entrar fundo nas pessoas, e como é que a gente melhora isso? Carreira e desiste. Você sabe como é que é difícil. Remuneração? Faz-me rir, né? Eu estou a supor América Mineiro, gente. Vocês imaginam como é que eu já fico assim, triste com o sucesso do Atlético e do Cruzeiro. Quando vai falar de remuneração lá em Minas, a gente até vai fazer, ai meu Deus do céu, mudo de assunto. Vamos mudar a prosa, né? Como é que a gente pode mudar? Vamos voltar para as relações humanas. Então começamos a adentrar e perceber o seguinte, para a gente ter uma qualidade de vida no trabalho boa, nós temos que ter os processos bem definidos, os processos de trabalho bem definidos. Cada pessoa tem que saber o que se espera dela. Cada pessoa tem que saber qual é o seu plano de desenvolvimento, qual que é o manual, aquele manual de cargos e funções, o que eu tenho que fazer para cá? E se eu mudar de área, o que vai fazer? Se eu chegar em uma área nova, quem que vai me receber e vai me ajudar a adaptar nesse novo ambiente, nessas novas funções? Tudo isso foi pensado e tudo isso nós estamos implementando. Hoje na SESA, ninguém chega e vai trabalhar. Não, não. Passa por um treinamento produtório. Olha lá, ganha a canequinha, porque tem que evitar usar plástico. Ganha a agenda, ganha a bolsa, ganha as instruções, ganha o CD, ganha até a grampeador para poder ir trabalhar. Mas está lá, ganha mesmo, né? Vamos lá. Aí nós começamos a fazer os eventos. Aqui vocês vão ter algumas ideias de alguns eventos. Nós criamos o espaço do conhecimento, o Cine Encontro, o Cine Encontro, uma vez a cada mês, nós liberamos servidores para assistir um cinema durante duas horas lá na cidade administrativa. Enquanto tem dinheiro, dá até pipoca. Para pôr de queijo, não teve dinheiro ainda não. Fizemos o Dia das Crianças, nós convidamos os pais que queriam trazer as suas crianças para conhecer o ambiente de trabalho, o que ele faz, levassem. E nesse dia, os próprios servidores ficaram monitorando as crianças. Foi um corre-corre, mas foi uma delícia. Mas foi muito bom. Oficina a recriar, gente. Dali que começa a sair dinheiro. Isso aí é reciclagem. As coisas que a gente faz aqui, às vezes a gente vende por um, dois, três reais, dá dinheiro. Ou a pessoa leva para casa, ótimo, é por aí que funciona. Meu tempo acabou. Eu só vou matar o cesto de inveja no último slide. Mediação de conflitos é uma coisa muito interessante da qualidade de trabalho que a gente faz lá, viu? As pessoas estão brigando, chamam a gente, a gente vai lá, e fala assim, olha aí. Aqui, ó. Um coloca para o outro. Não, isso aqui é interessante demais. Nós estamos longe do centro. Então, nós estamos desenvolvendo a ideia do home office, do trabalho em casa. Ah! Mas não é de graça, não. Para a área se tornar elegível, tem que ter indicador. O indicador tem que estar acompanhando há mais de oito meses. Os trabalhos têm que ser possíveis, ser possíveis para fazer em casa. A gente tem que... Ele tem que ter uma produtividade maior. Não é tão bonito assim. A ideia é muito boa, mas a chuchada está lá. Gente, muito obrigado. Bem, Renato, você perdeu o avião, mas a gente não perdeu a chance de admirar aqui você dando esse show na apresentação e na aplicação como servidor público. Bom, pessoal, eu sei que a gente tem muitos desafios. eu queria marcar apenas quatro aspectos disso que a gente pôde ouvir hoje. Primeiro, a importância de qualidade de vida atingir a pessoa. E, ao mesmo tempo, ter o equilíbrio com a imagem organizacional e tudo mais. Mas qualidade de vida é umbigo cêntrico. Se não atingir a pessoa, a gente está fazendo qualquer outra coisa, mas não está fazendo qualidade de vida. O outro, a composição da parceria nacional, internacional das especialidades, um ambiente, um ambiente de doença, que é um hospital, se tornar um ambiente de saúde, a ênfase em promoção de saúde. E os nossos desafios de gestão pública, eu estou querendo a receita do pão de queijo ainda. Mas a ideia desse choque de realidade, olha, não quero, acabou. Então, o que a gente tem como especialista de gestão do bem-estar? É transferir experiências no sentido de que aquela vivência seja inesquecível para o sujeito. Quando se fala de qualidade de vida, o nosso diferencial, em termos de outras áreas de RH, é a experiência do bem-estar. Senão, a gente começa a associar tudo que é de RH à qualidade de vida e a gente acaba sendo aquele tema transversal, que quando convém é utilizado, quando não convém não é. Então, a gente vê, é uma competência sofisticada, com muitas inovações nos últimos anos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E, nacionalmente, a gente faz bonito para o mundo. E aí, nós temos duas... Você quer falar? Nós temos apenas duas questões, por enquanto, que são para a Erci. E eu vou fazer a pergunta, ela vai fazer uma resposta sintética, e depois eu estou em dúvida se a gente tem um... Agora é a hora do almoço. Está certo? Então, vamos calcular mais uns sete minutos, mais ou menos. Está bem? E depois vocês podem... Obrigada pelo óculos, Erci. Não, gente, sem caneta, sem óculos aqui, é milagre eu estou fazendo. Mas, em todo caso... Bem, o João pergunta para a Erci. João? Quem é o João? Quem é o João? Não? Bem, em um parâmetro geral, por que empresas tão grandes e com tantos programas de qualidade de vida e prêmios, eles têm uma atuação, eles são criticados gravemente na satisfação de qualidade de vida dos seus consumidores em geral? Esse é um problema importante. Como conciliar a qualidade de vida interna para a qualidade de vida dos seus clientes? Essa é uma questão bem difícil. Por exemplo, a gente tem experiências de empresas que começaram a qualidade de vida com os clientes e trouxeram para o pessoal interno. E a outra pergunta para a Erci é se os cipeiros têm alguma vantagem, têm algum benefício nessa atuação que é prevista por lei. Danado, João. Fez essa pergunta e não está aqui? Ele é um cliente insatisfeito. Ah, João. Ah, João. Insatisfeito, provavelmente. Então, na minha abertura eu falei justamente isso. Como que a gente consegue colaboradores engajados e com motivação se a gente tem uma imagem ruim? A telefônica tinha essa... Começou... Para quem conviveu com a Telespe, que tinha plano de expansão, que você demorava 10 anos para ter uma linha telefônica e depois ser tão rápida. Hoje você consegue comprar um telefone e um chip em uma banca de jornal. Então, assim, com essa... Foi muito rápida a evolução. E quem trabalha com serviço sabe, assim como o serviço público, que a satisfação não é boa. A gente faz de tudo, mas, assim, o que para a gente, na área da saúde, segurança do trabalho, que é IE Recursos Humanos, dá a base para o nosso colaborador aguentar justamente essa pressão externa de imagem e de reclamação, a gente tem uma comunicação muito efetiva. é rápida, como a Telecom, ela é diária, e a gente tem um canal na intranet que ele é online também. Se você colocar uma matéria que o colaborador não ficou satisfeito, ele fala que não curtiu, na hora. Não curtiu ou curti? E tem o comentário que é aberto também. As pessoas têm... A nossa empresa tem uma transparência e de não punir a comunicação do colaborador. Então, assim, a gente tenta fazer de tudo para que a gente tenha uma base boa para sustentar a insatisfação do cliente. Mas, mesmo assim, a Vivo ainda é a primeira colocada em qualidade comparando com as outras operadoras. Então, mas eu tenho umas experiências muito bacanas de atendimento ao cliente, além, claro, da entrega do serviço em si, que é... Porque essa questão do atendimento online, ela vem desde os anos 50, a neurose das telefonistas. Não se sabia por quê, depois de seis meses, elas desenvolviam irritação e inflamação nas juntas. Por quê? Porque você está ouvindo, hoje em dia você tem uma prescrição do que tem que ser falado, e você não pode reagir, você não sabe com quem está falando. Então, a ideia é colocar essas melhorias de interação, então, colocar imagem, então, o atendente interage visualmente com o cliente. Isso dá mais apoio para o cliente e também dá mais estratégia de troca, porque a raiva é que parece que você está falando com uma parede. Além, claro, dessa relação autonomia-controle em processo tecnológico, que há grandes esforços. A gente vive aí com realmente um gargalo em termos de qualidade do processo, do serviço, e quem aguenta o tranco são os atendentes e nossos clientes. Então, a gente tem hoje algumas experiências tecnológicas em que eles completam essa troca através disso, assim como com o servidor público. Essa possibilidade de interação, de aproximação, de novo, o afeto e a emoção dando suporte para a frustração. Um pouquinho isso. Como o nosso tempo é curtinho, eu vou pedir para cada colega... Tem uma pergunta. Sim. Você vai falar bem curtinho, então. E daí cada um fecha. A gente não tem nenhum diferencial para eles, assim, em salário, mas a gente dá engajamento e visibilidade para eles. A gente tem um canal na própria intranet que todas as ações da CIPA eles publicam. É online também. Então, a gente tem uma comunicação muito efetiva. E o reconhecimento dos CIPEROS, assim como os outros profissionais, a gente reconhece muito. Tem na cultura da empresa o reconhecimento. Legal. Tem mais uma questão sobre doenças crônicas. Se vocês estão fazendo acompanhamento de doença crônica. Então, a Telefônica Viva adquiriu a empresa Axis Med, que é especialista nesse tema, no mercado, porque a gente tinha justamente esse gap de como controlar os crônicos. Então, a gente está numa parceria muito boa com a Axis Med e já tinha um público de crônicos atendidos, mas agora a gente está ampliando. Agora, no final de novembro, provavelmente vai estar lançando um novo programa em parceria com a Axis Med. Obrigada. Agora, a gente, para finalizar, tem uma questão para o Renato. Ele vai responder e já vai finalizar. Aí o Rodrigo também faz uma finalização. Ayrsia, eu fecho e a gente vai almoçar e cuidar da nossa qualidade de vida. Vamos lá. Foi a André que me pergunta, e a mediação de conflitos? Qual a receita do pão de queijo? Boa, hein? Boa. Você sabe que o mineiro dá um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair, né? Mas aqui é o seguinte, na mediação de conflitos, a gente utiliza muito técnicas de dinâmica de grupo. A gente procura conversar com o gestor primeiro sobre o que está acontecendo. Começa a fazer uma interação com as partes das pessoas, depois trabalha-se uma estratégia de ação. Qual seria essa estratégia? Depende de cada situação. Por exemplo, aqui perto de vocês, aqui no sul de Minas, uma vez nós fizemos uma ação lá que o pessoal da vigilância sanitária não mais estava querendo trabalhar com o coordenador da vigilância. Isso estava trazendo sérios riscos, inclusive, para a saúde da população local. então nós fomos lá quatro vezes, reunimos com as pessoas e conseguimos desenvolver a ideia, por exemplo, de que aquele grupo tinha que trabalhar com uma equipe. Você pode até não concordar com o chefe em algumas coisas, mas se ele está seguindo o papel, se aquilo não está sendo colocado, não está violentando os seus princípios, os seus valores, tem que trabalhar. Então, é assim que a gente consegue trabalhar essa mediação de conflitos. E muitas vezes também a gente chama o chefe, chama as partes, vamos dizer, conflitantes, claro que é autorizado por eles, isso é fundamental, e tenta chegar a um acordo, mediano até onde é possível a convivência ser pelo menos profissional. Não precisa ser amigo lá fora, não, mas aqui dentro um depende do outro. Obrigada. Agora a gente vai ouvir, então, vamos bater palma para ele, Então, bom, por favor, Rodrigo. Bom, eu queria só dizer que trabalhar com qualidade de vida é algo delicioso, eu não conheço, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso na minha vida, na verdade, quando eu fui estudar geriatria, eu não conheço ninguém que trabalhe com isso e que não seja apaixonado, existe muita informação disponível hoje no Brasil, muitos modelos de sucesso, eu acho que quem tiver interesse, vá atrás, busque, existem instituições que podem apoiá-los para desenvolver os programas que vocês quiserem na empresa onde vocês trabalharem. É isso aí. Obrigado. É que ele não falou nada, eu acho que vou ele falar um pouquinho também para fechar. Bom, acho que a palavra que eu deixo aqui para vocês é um resumo, não desistam, não desistam porque a Cris sabe o quanto a gente teve de dificuldade, tivemos orçamento no começo, depois reduz o orçamento e não tem orçamento, é aquela coisa de jogo de cintura, então assim, não desistam, esse ano a Data Previa, uma empresa que vocês conhecem, que também sofreu muito para conseguir um programa de qualidade de vida, hoje ganharam o prêmio em gestão, o prêmio nacional de qualidade de vida, então assim, eu acompanhei quem faz a gestão desse programa lá, existe a possibilidade, apoio de associações assim que valem a pena vocês ou se associarem ou conhecerem pelo menos a BQV que é uma associação sem fins lucrativos e que apoia as ações de qualidade de vida. E aquilo, e manter o brilho nos olhos, mesmo na hora que você estiver lá no fundo do poço que é a resiliência que eu falo, não desistam, vão para casa, durmam, no dia seguinte é um novo dia e a gente tem nova esperança. Obrigada. Gente, eu falo para vocês o seguinte, trabalhar com qualidade de vida é trabalhar com relações humanas. Sempre vai ser. O que é bom para a relação humana será ótimo no programa de qualidade de vida. Sempre será assim. A impressão que eu tenho é que a qualidade de vida surgiu exatamente porque a pessoa tinha tudo e mesmo assim não produzia, estava infeliz. Aí começou-se a perceber que faltava alguma coisa e é realmente nas relações humanas que está a resposta. Não se preocupem em começar a coisa grande, não. Começa com um passo, uma coisa pequena, não é que vocês assustarem, já estará grande. Mas não deixem, não fiquem desanimados quem não começou para começar ontem, vamos dizer assim. E quem está aí com dificuldade pode ter certeza que isso é normal. Mas daqui a pouquinho isso passa, é igual dor de dente, daqui a pouco passa. Obrigado. Bem, pessoal, eu acho que foi um privilégio estar mediando esses meus colegas, a questão do brilho nos olhos e também dessa emoção de compartilhar uma competência que é relativamente nova e que está crescendo muito. E aí eu trouxe o livro do Mandela que eu acho que é uma grande inspiração para a gente, que ele em política pública ele conseguiu mudar muita coisa e ainda muito a ser mudado. E uma outra publicação que eu vi essa semana de que a gente precisa se qualificar muito, muito e muito. E lembrar que falar de qualidade de vida não é propriamente falar de qualidade de vida para produzir mais, é para produzir melhor e com sustentabilidade, de uma forma saudável. Porque senão a gente vai sempre buscar alguma coisa que é desconfortável em termos de adequação na relação pessoa-trabalho. Agradeço muito a presença de todos vocês e espero que vocês possam curtir e levar isso a cada sementinha, a cada experiência para o dia a dia de vocês, dentro e fora do trabalho. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto